O clássico ficou muito bom, mas deu sede. O que é isso aqui? Oi, eu sou Felipe Littalgi. E eu sou o Douglas. A nova onda do Imperador completa 19 anos. A animação da Disney chegou aos cinemas em 15 de dezembro de 2000. E conta a história do jovem Imperador Cusco. Um sarcástico adolescente que é transformado em Lema por sua ex-conselheira Isma. Para conseguir retornar sua forma humana, ele recebe a ajuda de Pacha. O líder do vilarejo que o leva de volta ao palácio. Quem rouba a cena durante o filme é Kronk, o ajudante de Isma. No plano original, eles envenenariam o jovem Imperador durante o jantar. Porém, dão acidentalmente para ele uma poção que acaba transformando em Lema. Depois disso, Isma ordena que Kronk mate e suma com o corpo de Cusco. Porém, em uma crise de consciência, ele acaba salvando o Imperador. Deixando cair acidentalmente na traseira da carroça de Pacha que saía da cidade. No fim do filme, Kronk ajuda a derrotar Isma. Ele fez tanto sucesso que se torna protagonista da sequência A Nova Onda do Kronk. Lançada 5 anos depois, direto em DVD. Uma das grandes paixões de Kronk é cozinhar. E no jantar em Quim Veneno do Imperador, ele prepara bolinhos de espinafre. E essa é a receita do vídeo de hoje. Bolinhos de espinafre do Kronk. Muito bom, Kronk! Ah, sou facílimus de fazer. Eu te dou a receita. Em uma panela, usando uma colher de sopa de óleo, a gente vai refogar uma cebola grande picada. Até que ela fique quase transparente. Aí a gente junta três dentes de alho picado. E refoga até que eles comecem a ficar dourados. E junta cinco xícaras de espinafre picado. E refoga até que ele diminua de tamanho. E seque quase toda a água do fundo. Você pode adicionar sal e pimenta do reino a gosto. Espera o recheio esfriar completamente. Então adiciona em 300 gramas de ricota. Junta também 250 gramas de parmesão ralado. Um ovo. Mistura todos os ingredientes até que eles comecem a descolar do fundo da travessa. Para a massa dos bolinhos, a gente vai usar uma massa folhada que a gente comprou pronto. A gente corta em quadrados de 8 centímetros. E adiciona em cada um deles uma colher de sopa do recheio. Nessa medida, a nossa receita rendeu 21 bolinhos. Faça um pouco de ovo batido em duas das laterais. E une essas duas partes apertando bem. Para que o bolinho não abra quando ele for para o forno. Leva os bolinhos para o congelador por 15 minutos. E enquanto isso, pré-aquece o forno a 150 graus. Tira os bolinhos do congelador. Passa mais um pouco de ovo batido. E leva eles para cozinhar por aproximadamente 20 minutos. Ou até que você veja que eles estão dourados. Se você quiser, você pode congelar os bolinhos depois de passar o ovo em cima. E na hora de comer, é só assar. Cheirinho de fumaça? Meus bolinhos de espinafre. Deu para salvar. Muito bem, muito bem. Muito bem. Pera aí. Estão muito quentes. Kronk, o imperador quer beber. Tá. Uh, tá. E essa foi a nossa versão dos bolinhos de pnaf do Kronk de A Nova Onda do Imperador. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser ver todas as receitas que a gente já fez, inspiradas em Disney, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma outra receita aqui, que é por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você fizer esse bolinho, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente para a gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchim, tchim. Faz tchim, tchim. Mas acaba que no filme eles nem comem o negócio. Porque não tem... Porque, né, acontece toda a reviravolta do filme já. Será que eu fiquei curioso para saber o que era a sobremesa? Porque ele perguntou... Ele falou que era boa. É só depois da sobremesa? Ela fala, não, mas é boa. Ele não fala o que é. Bem recheudo. Nossa, fica muito bom. Pega uma pimentinha para a gente jogar aqui, amigo. O tabaco da Tirana. Nossa, ficou muito bom. Amigo, ficou tão bonitinho. Você fez a lama aqui? Não, né? A gente entendeu como ela faz. Eu achei que você só ia fazer a lama assim. Quando você levanta aqui, já está a lama. E cagou para o porte de cima. Bonitinho a poção. Eu quero a poção. A poção do Cusco. A poção para envenenar o Cusco. A poção escolhida para o Cusco. A poção do Cusco. Apoio. Apoio do Cusco.